E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alcadosh, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo continuando com a nossa sériezinha de como fazer o Caio Perico solo, galera. Sim, essa série que eu estou criando para vocês de como fazer esse golpe é solo. Galera, a única coisa que você precisa para fazer esse golpe da ilha de Caio Perico é ter o Kossat Kakel Submarino. Cara, se você está aqui, se você é novo, seja bem-vindo ao canal, se não for inscrito, não esquece de escrever. Galera, lembrando a vocês que a gente faz trabalho em conta de GTA V de PS4. Se você tiver interesse em comprar alguma conta, se quiser colocar dinheiro na sua própria conta, ativar para a descrição. Lembrando, galera, esses serviços são feitos para conta de PS4, beleza? Mas continuando aqui, como você sabe, eu fiz o primeiro vídeo, galera, explicando como fazer o golpe da ilha de Caio Perico. É o golpe da ilha, né? Que é o atualmente, galera, é o serviço que dá mais dinheiro. E eu queria criar uma série explicando passo a passo como vocês fazerem para galera que é novo. E para galera que não tem muito conhecimento, galera, eu estou tentando passar para vocês o meu conhecimento sobre esse golpe. Eu já fiz mais de 30 vezes, eu acho que eu já fiz uns 40, 40 e poucas vezes esse golpe. Então, o meu conhecimento que eu tenho com esse golpe, galera, eu queria passar para vocês. Para vocês fazerem mais rápido, mais fácil, sem ter muita dificuldade, beleza? Se você quiser acompanhar a série, eu vou deixar o primeiro vídeo aqui na descrição. Ou no primeiro comentário fixado também. Onde você vai acompanhar passo a passo a apuração da ilha que eu fiz. Muito simples, muito fácil, você vai entender tudo certinho como funciona. E agora, galera, nesse vídeo, eu vou estar ensinando para vocês, começar a fazer com vocês as preliminar. As preliminar. Galera, as preliminar é muito fácil. Então, eu vou estar passando para vocês a primeira preliminar que eu sempre costumo fazer, que é do arsenal, beleza? Para você fazer as preliminar, basta você vir aqui nesse painel, estar registrado como chefe e dar uma seta para a direita, galera. E acessar o painel. Aqui, galera, nesse painel, você tem as preliminar que você pode fazer. Você tem o veículo, que é o veículo que você vai acessar para entrar na ilha. Aqui, galera, muito do pessoal usa o Cossatica, que é o submarino. Galera, eu sempre uso o Longfield. Sempre uso o Longfield, que eu acho mais fácil, beleza? Aqui, no equipamento, você vai precisar fazer três para eliminar. Eu sempre faço o código do cofre, se vir o cofre, o colador digital e o maçarico de corte. Galera, aqui no código do cofre, se vir o colar de rubi, o vinho diamante rosa, o vinho tequila, nesse lugar do código do cofre, você vai precisar fazer a preliminar cortador de plasma, entendeu? Agora, se vir o cofre, lá no objetivo principal, você vai precisar fazer o código do cofre. Sempre que você vai fazer a primeira vez, vem o cofre. Aí, você vai precisar fazer o código do cofre, entendeu? Aqui, galera, em arsenal, eu gosto sempre de fazer o conspirador. Como você vê, o meu está feito e é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Eu sempre, galera, gosto de fazer o conspirador. Se você fazer o conspirador, não precisa você comprar o silenciador, que é 5 mil. Você pode pegar o silenciador de graça e eu vou explicar para vocês quando a gente for fazer o golpe. Então, galera, qualquer arma que você faz aqui no arsenal, não precisa, não precisa, galera, vocês comprar o silenciador, fechou? Então, vou fazer o conspirador com vocês e vou mostrar passo a passo como você consegue fazer ele bem fácil, beleza? Vamos lá. Conspirador, aqui, galera, pode ser que venha ou o Valkyra ou nos prédios. Você vai abrir o mapa e vai ver. Galera, se esse pontinho amarelo vir aqui, é porque veio aqui nos prédios, é mais fácil. Mais fácil você fazer. Se acontecer esse pontinho amarelo aparecer aqui, galera, você troca de sessão. Você fica trocando sessão no mínimo 3 vezes que você trocar, ele já vai trocar, já vai mudar a localização do pontinho amarelo que vai vir para aqui. Porque se você não fazer isso aqui do meio dos prédios, galera, e for o Valkyra, você vai ter que seguir o Valkyra e vai ser muito demorado. Se o pontinho amarelo aparecer aqui, onde eu estou mostrando o mapa, não faz. Troca de sessão, galera. Troca de sessão. Se você troca de sessão e aparecer lá de novo, você troca de sessão de novo que vai aparecer aqui. Aí aqui é bem mais fácil de você fazer. Por causa, galera, que é bem mais rápido no prédio. Você vai subir no topo do prédio e vai fazer a preliminar, entendeu? Mas você vai falar, Gadoste, se eu não tiver um helicóptero, eu vou subir no topo do prédio, se for a primeira vez. Galera, eu vou mostrar o macetezinho agora para vocês. Onde vocês podem pegar um helicóptero e subir lá no topo do prédio, que vai ser bem mais fácil para você fazer essa preliminar. É por isso que eu estou falando para vocês. Eu vou mostrar para vocês todo o meu conhecimento que eu tenho com esse golpe, galera. Aqui, assim que você sair, se você não tiver um helicóptero, você vai até a praia. Até a beira da praia ali, ó. Pega um carro, uma moto, qualquer coisa. E aí, galera, você pode vir fazer a preliminar, entendeu? Aqui, galera, basicamente, se você passar aqui no heliponto... Esse heliponto aqui é um aeroportozinho bem pequeno que tem. As pessoas chamam de heliponto. Você pode vir aqui, ó. E aqui você consegue pegar um helicóptero. Aqui, galera, você consegue pegar um helicóptero, porque sempre vai dar respawn no helicóptero. Então você pode pegar ele e subir até o topo do prédio. Vou mostrar para vocês que vai aparecer um helicóptero aqui, tá vendo? Olha o helicóptero ali embaixo. Você pode vir aqui e pegar o helicóptero. Vou abrir o mapa e vou mostrar para vocês onde é essa localização que eu estou. Para você não ficar tão perdido, galera. Porque é muito fácil você fazer essas preliminar, cara. É só você vir aqui, como eu falei, pegar o helicóptero. Aí a localização do mapa está bem aqui, galera. O ponto amarelo está ali. Você pega o helicóptero aqui e vai até lá, caso você não tenha um helicóptero, galera. Caso você não tiver um helicóptero, você vai até lá. Beleza? Então vamos até lá. Galera, eu vou estar explicando também. Daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês como que vocês fazem para pegar um barco que tem lá dentro do submarino. Você pega um barco dentro do submarino. Ele fica junto com o submarino, mas você pode solicitar ele. Eu vou estar fazendo logo essa parte aqui e depois eu explico para vocês. Então vamos subir aqui no topo do prédio. Lembrando, galera. Você pode subir no topo do prédio ou você pode entrar por baixo também. Pela parte de baixo, que é o térreo. Mas aqui em cima vai ficar mais fácil. Se você fazer aqui por cima vai ficar mais fácil, galera. Você vai pousar o helicóptero aqui. Qualquer helicóptero que você vim, você não vai precisar matar ninguém aqui fora. Galera, só para eliminar, ela aparece tanto nesse prédio que eu estou, tanto nesse outro prédio aqui da frente. Está vendo aquele prédio dali? Pode aparecer nele também. Então varia de prédio. Às vezes aparece nesse, às vezes aparece no outro. Mas aqui é bem simples. É só você pegar uma arma, solicitar uma arma e entrar aqui, galera. E matar os guardas que estão aqui dentro. É muito fácil de você fazer isso. Muito fácil, cara. Muito fácil. Aqui, galera. Basicamente, você vai matar três guardas que tem aqui logo do início. Mata esse da frente aqui. Mata ele. Mata esse daqui também. Mata aquele dali. E pega a couve nessa parede, galera. Aqui vai ter um guarda desse lado e vai ter dois guardas desse lado. Você pode matar tantos esses dois como esse daqui. Você pode matar isso aqui. Aí vem para cá. Mata esses dois guardas que está aqui. Mata aquele dali. Você vem para cá. Eu sempre faço esse caminho. Pega a couve nessa parede e aqui vai ter mais três guardas. É só você matar eles. Muito simples. Matou um. Dois. Matou o terceiro. Galera, se alguém for me perguntar, eu uso trava completa na minha mira. E eu uso trava completa. Então, para você mudar o seu modo de mira, vai no modo criador, no modo história. Que a sua vai vir em mira simples. Você coloca trava completa. Simples assim. Você vai vir aqui, dá uma setinha para a direita. Olha, eu vou pedir para você hackear esse laptop. Aqui, galera. Nesse hack é muito fácil. Do laptop ali. Entendeu? Esse hack aqui do laptop é muito fácil. É só você ficar de olho nas primeiras linhas da direita, galera. Desse lado de cá, na sua direita, vai começar a aparecer o número. Então, você fica de olho ali, que você vai ver a sua combinação de número. O meu é 25, 64, 63, 04. Então, vamos ficar de olho aqui, ó. E apareceu o número 25. Na primeira fileira, galera. Lá, 25, 64. Apareceu 63. E o 04, lá em cima, no topo. Tá vendo? Apareceu lá. GG. Muito fácil, galera. Fica de olho nessa dica. Eu sempre faço isso. Agora aqui é só a gente vir no armário de arma. Bugou no jogo, é? Será que bugou no jogo? O cara travou, galera. Nossa, bugou no jogo mesmo. Eu não consigo mexer. Aí, agora desbugou. Bom, aqui você vem no armário de arma. Dá uma seta para a direita. Vai abrir o armário. Se você encostar no armário, galera, vai aparecer a seta para a direita. Você aperta, pega as armas. E agora é só você ir até o Cossat, cara. Levar as armas de volta para o submarino. Então, vamos lá. Aqui, galera. Vai ter para você. No ponto amarelo, vai ter a opção de você descer para o terra. E você subir para o telhado. Galera, você aperta a seta para a esquerda para você subir para o telhado. Entendeu? Não aperta a seta para a direita. Aperta a seta para a esquerda. Para você subir para o telhado, galera. Porque se você errar e apertar a seta para a direita, aí seu helicóptero vai ficar no topo do prédio. E você não vai conseguir subir mais. Entendeu? Por isso que você tem a capacidade certa para a esquerda. Saiu aqui. É só você pegar o helicóptero que ele vai estar aqui em cima. Se caso, galera, você pegar um helicóptero lá no heliponto. E você sair aqui. Ele estiver sumido. É só você pular do prédio. Abrir o paraquedas. E ir até o heliponto de novo. Que está bem aqui do lado. Bem aqui na frente. O aeroporto vai estar ali. O heliponto. Tem pula de paraquedas. Eu pego um carro. E volto para o submarino. E leva as armas, galera. A primeira vez, se você não tiver um helicóptero. Vai ser um pouquinho complicado. Mas depois que você fazer o golpe uma vez. Aí você já tem dinheiro para comprar o helicóptero. Você compra. E aí fica bem mais fácil. Se você vir aqui na praia, galera. Dá para você solicitar um barco. Eu vou tentar solicitar aqui. Mas não sei se os helicópteros vão deixar eu solicitar. Se ele não deixar. Quando ele está lá no submarino. Eu saio para fora e explico para vocês. Como que vocês solicitam o barco. Aqui dá para você vir aqui e solicitar um barco. Ah, mas o helicóptero não vai deixar não. Ele vai me destruir. Vai me destruir. Eu vou ter que ir até o Cosat. Eu não vou destruir os helicópteros, galera. Eu não coloquei míssil no meu helicóptero. Então eu vou até o submarino. E chegar lá eu saio fora do submarino. E explico para vocês. Como que você solicita o barco. Beleza? Eu vim aqui rapidinho. E aí depois eu saio para fora e explico para vocês. Como que você solicita o barco, né? Aqui é só você dar uma seta para a direita. Quando você estiver em cima do submarino. Você vai entrar para dentro, galera. E você vai ver que a preliminar vai estar concluída. Bom, galera. Preliminar concluída. Simples demais. Para a gente desce do helicóptero. E aí, galera. A preliminar está concluída. Eu vou sair lá fora agora do submarino. Eu vou explicar para vocês uma coisa. E eu deveria ter explicado para vocês antes. Aqui, se você acessar o painel. Você vai poder fazer as outras preliminárias. Mas vamos sair lá fora. Vamos sair lá fora que eu vou explicar para vocês. Não, filho. Não é para acessar o painel, não. Eu acabei acessando o painel. Mas, bom, galera. Eu vou sair aqui fora para mostrar para vocês. Eu vou sair aqui. Vou mostrar para vocês como que você solicita o barco estar junto com o submarino. Bom, galera. Quando você compra o submarino. Já está ficando de dia. Quando você compra o submarino. Já vem um barco. Se vocês olharem aqui, não vai ter nenhum barco aqui em volta. Para você solicitar ele. É muito fácil, galera. Você vai vir aqui. Vai abrir o menu de interação. Vai vir aqui em propriedades móvel. E aqui em propriedade móvel. Você vem em Cossatica. E aqui no Cossatica, galera. Vai ter o long. Embaixo vai ter esse din din din. Não sei o que lá. Você solicita ele. Abaixo do Spell. A terceira opção. Está vendo? Tem solicitar a Cossatica. Tem aqui. Solicitar veículo. E aqui abaixo dele. Você solicita que vai aparecer um barco aqui. Em algum lugar aqui próximo do submarino. Vai aparecer um barco. Ali, ele está vendo? Vai aparecer o barco. Você pode pegar ele e ir até a praia. Está vendo? Você pode ir até a praia lá. Outra coisa que você pode fazer, galera. Eu vou entrar aqui dentro de novo para explicar para vocês. Você pode andar com o submarino até a praia. Se você quiser, deixa lá na beira da praia. Igual eu faço quando eu estou fazendo um live. Você pode. Basicamente, você vai fazer isso daqui. Vou entrar aqui dentro. Vou entrar aqui dentro do submarino. E vou explicar para vocês. Vou explicar logo na primeira preliminar para vocês entenderem. Entrou aqui. Você vai andar com o submarino. Você pode vir até essa cadeira aqui. Tentar nela. Aqui, galera. Como você sabe, se você apertar quadrado, fazer viagem rápida, você pode fazer viagem para qualquer lugar do mapa. Está vendo? Você pode vir para qualquer lugar do mapa. A primeira vez, você vai pagar 10 mil. Depois que você finalizar o golpe, você só vai pagar a pena 2 mil. Se você estiver fazendo o golpe. Se você apertar para navegar, que é apertar X, que eu estou no PS4. Vai dar essa tela preta aí. E a gente vai aparecer vendo todo o submarino. E aqui, você pode levar seu submarino para qualquer lugar, se você quiser. Se você quiser levar ele lá para a beira da praia, você pode. Uma dica que eu dou para vocês, galera. Se você não tiver a MK2 ou o helicóptero, não deixa seu submarino na areia da praia. Não deixa na areia. Deixa ele um pouquinho para dentro da água, galera. Eu vou levar até lá só para explicar para vocês o que eu quero dizer para vocês. Eu posso dizer que muitos do pessoal, você vai ver muitos vídeos no YouTube, que o cara não explica para você essas partes. Galera, não deixa seu submarino na areia, se você não tiver um MK2 ou um helicóptero. Porque se você deixar ele na areia, você não vai conseguir subir no submarino. Então, deixa ele... Olha, está vendo? Ele está ficando com a ponta da submarino muito alta e você não vai conseguir subir. Aí você vai ter que dar a volta lá para dentro. Então, eu aconselho você deixar ele para trás um pouquinho. Ou você deixar na beira daquelas pedras ali. Está vendo as pedras? Que dá para você subir. Mas eu aconselho você deixar ele um pouquinho dentro da água. E aí, na hora que você vir, você consegue subir no submarino. Se você deixar na beira da praia, você não tiver um MK2, você não vai conseguir subir. Entendeu? Então, basicamente é isso. Eu vou sair aqui só para mostrar para vocês. Beleza. Eu vou ter que ir aqui para dentro. Vou sair lá para fora e vou explicar para vocês o que eu estava querendo dizer para vocês sobre você deixar o seu submarino na areia da praia. Bom, galera. Se você deixar o seu submarino lá na areia da praia, você não vai conseguir subir aqui para cima porque vai ficar muito alto. Está vendo? Vai ficar muito alto e você não vai conseguir subir. Então, eu aconselho você deixar ele um pouquinho dentro da água e solicitar o barco. E você vai até ali. E quando você quiser vir para cá, você volta com o barco. Isso se você não tiver nem o helicóptero e nem o MK2. Se você tiver o MK2 ou o helicóptero, você pode deixar o submarino lá na areia mesmo. E lá você vem e sobe para cima com o helicóptero e com o MK2 e já era. Fechou? Então, galera. O vídeo agora foi esse. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, cara, não se esquece de escrever. Lembrando que agora à tarde eu vou estar trazendo mais uma preliminar para vocês. E a gente vai continuar. Vou fazer duas hoje, duas amanhã. E até a gente terminar esse golpe. Eu vou ensinar tudo o que eu sei para vocês. Beleza? Então, falou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho